Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui de volta com The King of Fighters All-Stars e vamos lá, continuar aqui Nossa, modo história, eu posso dizer assim, modo história, as questzinhas de história aí do jogo, né? Vamos lá, sem enrolação, só pra lembrar, eu dei uma alpada legal na cola, gastei tudo que eu tinha nela Então é... que porra é isso aqui? Não sei, mas vamos pegar Vamos lá então, acho que a cola está no 32 já, se eu não estiver enganado Não, fiquei no bagulho errado Vamos lá, lembrando-se, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força Não custa nada Tá aí, incentiva aí A gente continua... Ah, tem um bônus pra fazer ali, eu não vi, ó Vamos fazer esse bônus aqui Só dá pra fazer com o Rio só Ih, caralho, vamos lá então Bora lá fazer esse bônus aí Eu tentei instalar o... Os outros The King of Fighters, o Destiny, The King of Fighters World Mas não deu certo, porque eu preciso de uma conta doida lá do... do bagulho da China lá E acabei não conseguindo Conseguindo instalar... Na verdade eu consegui instalar isso aqui, na hora de atualizar eles acabaram não atualizando Esse aqui é esse... Speed Score máximo aqui não é tudo bem Quanto tem que quebrar aqui eu nem sei Não tá batendo aqui Mais um, mais um, mais um só, mais um só, mais um só Bom, deu missão clear Maravilha Legalzinho esses bônus também Conseguimos aí os... os três bagulhozinhos Tá, beleza A gente vai fazer duas missões também Até chegar aqui no... Eu tá com uma aqui, não tô enxergando direito Ó, pegar isso aqui Pegar isso aqui Eu tava dizendo, né, eu não consegui... Consegui instalar os jogos aí O The King of Fighters World e o Destiny Acabou que... fica pedindo uma conta doida no bagulho da China lá, na rede social da China lá e... Dava pra fazer, mas... putz, vai dar um trampo do caramba, mano Eu queria jogar muito aqui no The King of Fighters Destiny Infelizmente Eu acho que aqueles jogos lá não vai ser uma versão global não, viu Nunca se sabe, né Espero que saia um dia a versão global daqueles jogos pra cá pra poder jogar Espero que o Coffee for Girls, né, esse novo vai sair aí Também não seja cheio de frescurinha pra você fazer conta Se não, não vai dar pra eu trazer, não, mano Eu vou pesquisar se dá pra fazer uma conta naqueles negócios lá Na China lá Mas se eu conseguir ganhar uma conta, aí eu abaixo os jogos de novo e trago aqui Se bem que o meu foco aqui é o Coffee All Star, tá, então... Só pra mostrar mesmo e fazer uma gameplay Vamo lá Minha culada tá bem forte, creio que eu não vou passar tanto perrengue assim Bem forte, né, velho, comparado... A minha situação atual aqui no game, né Eu tô na 31 É, não tá tão forte, né Eu tava na hora de dar um padrão lá mesmo, senão eu ia passar muito perrengue aqui Shizuru e Athena Continuam a mesma coisa, não mexem nelas Cama da mensagem aqui, eu não sei se essas mensagens aparecem, acho que aparecem na gravação Caralho, começou a aparecer um monte de notificação aqui na hora do que eu tô jogando É a merda, hein Eu não sei se vai aparecer aí, depois eu vou ver na hora de editar se aparece mesmo Eu acho que aparece Boialão Segura Sai daí, Kula, pelo amor de Deus Beleza, beleza Beleza Pro diamantezinho só Próximo aqui Não é aqueles eventozinhos especiais com as paradas que eu tô jogando em off Eu vou tá trazendo gravado sem áudio, mas eu vou comentar depois aí quando eu for postar, tá É porque tem coisa que eu não sei e eu tô mexendo aqui, eu não conheço muito bem ainda o jogo Tô me familiarizando Talvez eu entre num negócio que eu nem sei aqui e vá pro negócio doido lá e tô gravando mesmo, então vambora Depois tem que refazer essas missões aqui tudinho no hard, no difícil Pegar mais diamante, opar os personagens Pegar mais um jogo com a caramba O louco, cadê um supapo? Deu um tapão na orelha, então toma Que vagabundo São bem vagabundos vocês, hein Rapaz, que é boneco demais aqui Corre, corre Deixa o Miuri pra dar uma forcinha Parece vila de people Oh meu pai do céu, os caras me mandando mensagem aqui Caraca Calma aí, calma aí, não bate na culinha não, rapaz, vocês são doidos? Tá porra Xa não Ae Sobrinha acordou ali, vamos ver Já me encheu o saco aqui Ia querer fazer duas missões ali, duas para baixo não vai dar não, vai ser só essa mesmo Ua, foi pro 32, maravilha Fusouro pro 15 Vou dar uma avançada rápido aqui Mais uma de historinha Essa parte vai ficar um pouco curta mesmo Eu ia fazer a parte do Takuma lá, mas não vai lá não Mas é bom a parte curta assim, que também não fica tão chato de assistir né Sei lá Sei lá Ah, mas tem mais um aqui embaixo São seis partes Seis partes Bora Só tem ninguém ali, caraca Nossa, boneco Ixi, travou Caralho, travou a pula Caralho, velho Sacanagem dele Sacanagem dele Sacanagem dele Sacanagem dele Eu vou seguir aqui, eu vou seguir aqui antes de dar tempo Vixi Maria Que porra é essa? Vou focar nesse mano aqui Meu Pai do céu, que treta que aconteceu aqui Fui, bai bai Tchau Eu vou ficar com fai Pai do céu Vixi Maria E o que é isso? Isso é? Eu vou ficar com fai É isso que eu quero dizer Eu vou ficar com fai Eu vou ficar com fai Eu vou ficar com fai Vixi Maria Você vai ficar com fai E aí 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 Bom, beleza, vou encerrar por aqui porque O negócio que tá ficando estranho aqui em casa, que eu pensei que ia dar pra gravar umas paradas mais de boa hoje, mas Já não vai dar muito não, beleza? É, inscreve no canal aí pra dar uma força, não custa nada, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí